Cheio, tô de saco cheio dessa vida sua, tá? Você passou a noite inteira na rua, bebendo, enchendo a cara. Agora já são quase duas horas da tarde e você ainda tá bebendo, tá? Já falei pra você que qualquer hora eu vou embora porque eu não aguento mais essa vida sua. Não sou obrigada a ficar aturando esse tipo de... Pra mim? Esse tipo de atitude sua, viu? Não sou obrigada a ficar aturando. Que isso, rapaz? Fica a noite inteira bebendo. E acha que a gente é obrigado no outro dia a ficar aturando esse tipo de situação. Mas já bebeu, né, amor? Já bebeu mesmo, né? Tá bom, fazer o quê, né? Fazer o quê? Casamento tem dessas, né? Relacionamento. A gente não vai destruir nosso relacionamento por causa disso, né, amor? Porque... Não, né, amor? Pode beber. Quer mais um? Quer que eu compre uma cerveja pra você tomar, amor? Quer que eu compre mais umas duas cervejinhas pra você tomar? Tá bom, então, amor. Não tem problema, não, amor. Não tem problema. Qual o bebê? Eu vou comprar mais uns latinhos pra você beber, tá bom? Tá bom? É bom. Tá bom?